Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, como presidente da Comissão do Idoso, quero dizer que hoje estou muito feliz, mesmo que a gente ande em passos pequenos, mas depois da regularização das ILPIs, as instituições de longa permanência para os idosos, que aconteceu, então, em 2017, que era uma demanda que já vinha há muito tempo, estava engavetada e a gente conseguiu a aprovação na legislatura passada, hoje a Câmara de Vereadores cumpre uma nova etapa para a população idosa de Caxias do Sul. A reformulação do Fundo do Idoso, conhecido como FUND, ele vem destravar uma questão pertinente aos idosos. recursos oriundos de contribuição de impostos, imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas podem ser encaminhados, agregando mais agilidade para os projetos que atendam às necessidades dos idosos, principalmente albergados nas ILPIs. O que eu quero dizer? Que, com estes projetos de leis aprovados, poderão ser feitos ou ir buscar recursos em empresas também fora da nossa cidade de Caxias do Sul. Então, vai se abrir um leque muito grande para que se possa trabalhar melhor, apresentar novos projetos e poder buscar esses recursos. Eu queria aqui aproveitar... Muito obrigada. Eu queria aqui aproveitar e parabenizar todas as pessoas que se envolveram nessa importante questão. aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, também um reconhecimento para a presidente do Conselho Municipal do Idoso, que é a Daniele Reck, que deve estar aqui hoje, não é, Daniele? E também a Vanice Zancan, que era a presidente anteriormente, agora é a vice, e que muito trabalharam para que isso pudesse acontecer hoje. E agradecer também ao executivo, pela sensibilidade, por ter mandado esse projeto com urgência para a Câmara de Vereadores. Então, solicito aos senhores e senhoras que votem favorável, para que nós possamos poder caminhar melhor no quesito idosos. Uma parte, vereadora. Seu a parte, vereadora Marisol. Obrigada, vereadora Gladys. Eu acho só que é muito importante que a gente fale sobre isso. Nós são os dois projetos que a gente vota agora, estão em segunda discussão e votação. O que dispõe sobre o Conselho Municipal e, em seguida, o que dispõe sobre o Fundo Municipal do Idoso. E eu acho superimportante que a gente explique isso para as pessoas, que quando o executivo trouxe esses projetos aqui, entre outros, como tem sido um praxe apresentar para todos os vereadores, foram dois projetos entendidos como uma unanimidade, pela necessidade que a gente tem, efetivamente, de pensar na questão do idoso com um olhar especial. E, quando a gente fala sobre a questão do Conselho, neste momento e com essas alterações, é uma forma muito clara de fortalecimento, porque nós precisamos, sim, nos preparar para essa implantação de um modelo diferente, que vai ser muito mais eficiente na captação e também na distribuição desses recursos. Nós vemos muitas pessoas envolvidas, ativamente, assim, envolvidas na busca por recursos e parando em vários obstáculos. Então, a gente precisa facilitar isso. E eu tenho certeza que serão projetos aprovados, com louvor, porque essa casa precisa também estar atenta e fazer a sua contribuição. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a presença, então, da Daniela Reck, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso, e da Vanice Zancan, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. E também agradecer aos meus colegas vereadores, que fazem parte, então, da Comissão do Idoso. Vereador Fiuza, vereadora Tati, vereador Camiles e vereador Maurício Marcol. Era isso. Muito obrigada, senhor presidente.